Quanto ganha por mês um oficial que se formou na SpaceX e na AMAN e qual a patente máxima que ele pode chegar ali na sua carreira? Mais um vídeo visurado pra você com informações que vocês sempre perguntam pra gente. Então, já destrói o like, já se inscreve no canal e vamos pra mais um vídeo visurado. E eu lembro pra você que você pode se preparar pro concurso da SpaceX com o Elite EO. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link pra você conhecer o nosso curso preparatório. São dois anos de acesso e você vai se preparar não somente pro exame intelectual, a gente vai te ajudar a se preparar pra todas as etapas de um concurso militar. Então não esquece, vai aqui abaixo e confere, porque com certeza a gente pode te ajudar a chegar mais próximo do seu sonho. E aí eu já assumo que você entende como que funciona a formação de um oficial, né? Você sabe que o oficial se forma em cinco anos. Um ano na SpaceX e quatro anos na AMAN. E lembrando que durante todo esse período você terá o seu salário lá, o seu soldo mensal, né? Você não vai pagar pra estudar, você vai receber mensalmente o seu soldo, você vai ter assistência médica odontológica, alimentação, alojamento, fardamento, tudo que você precisa pra se formar. E lembrando que da SpaceX pro primeiro ano da AMAN, você tem um aumento ali, né? Um aumento pequeno, mas você tem. E do terceiro ano da AMAN pro último ano da formação, você também tem um aumento. Então, você recebe pra estudar nas Forças Armadas, né? O que é muito bom se você comparar com a faculdade aí, que você tem que muitas vezes pagar, comprar seu material. Então, durante a formação, isso não acontece. E outro detalhe importante. Esses cinco anos já contam como tempo de serviço, porque você será um militar, tá? Um aluno... Muita gente tem essa dúvida. Um aluno de uma escola de formação, um aluno da SpaceX, um aluno da EPICAR, um aluno do Colégio Naval, esse militar, ele é um militar, ele está na ativa, tá certo? Então, ele é efetivamente um militar, tá bom? Ele não é um estudante, tá certo? Então, esse tempo que você tá ali na sua formação, já conta com o seu tempo de serviço, já conta pra sua aposentadoria, inclusive, tá bom? E aí, quando você se forma um aspirante, né? Quando você se forma na AMAN, você vai ser promovido a aspirante oficial. Esse é o primeiro degrau ali da sua carreira, né? E aí, depois, você vai segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão. E aí, quem se forma na AMAN pode chegar, no máximo, até general de exército. Lembrando que o generalato, né? A gente tem general de brigada, general de divisão e general de exército. Então, quem se forma na AMAN pode chegar até o topo da carreira de um oficial, né? Se você comparar isso com quem se forma na ESA, por exemplo, né? Que o cara pode chegar até, no máximo, capitão. Você vai ver uma vantagem muito grande ali na carreira do oficial. Tá, mas quanto ganha hoje um aspirante oficial? Tá, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, um aspirante, ele recebe algo em torno de 7.500 reais, tá bom? Arredondando aí o valor pra ficar mais simples de explicar pra você. Lembrando que existem alguns adicionais, algumas gratificações que esse militar pode receber. Então, por exemplo, se ele servir em uma localidade especial, se ele serve na fronteira, se ele serve na Amazônia, isso pode adicionar entre 10% e 20% do salário dele, né? Alguns cursos operacionais, alguns cursos de formação podem também adicionar valores ao soldo do militar, tá certo? São gratificações, na verdade, que ele pode receber e que são adicionadas ali no contra-cheque dele. Então, tem todos esses valores aí que podem fazer com que o militar efetivamente ganhe mais do que isso. E lembrando também, tem outros ganhos que não estão no contra-cheque. Por exemplo, o militar, ele pode fazer as refeições dele no quartel, o café, o almoço e a janta, mesmo que ele não esteja de serviço, tá bom? Ele não pode levar a família dele pra comer no quartel, mas ele pode fazer as refeições dele no quartel. A gente sabe que isso é um custo, né? Você sabe que hoje em dia, principalmente no momento de crise que o nosso país tá passando, né? A alimentação é um custo considerável na nossa vida. Então, isso já é um valor que o militar pode ali ter disponível pra ele. Outra coisa, ele pode morar com a família dele em um PNR, que são aquelas casas das vilas militares, né? E aí, geralmente, o valor mensal que o oficial tem que pagar é bem menor do que se ele for comparar com o aluguel, geralmente, que é cobrado nas cidades, tá bom? Então, isso também é um outro custo. Outra coerção é o plano de saúde, na verdade, é um fundo de saúde, né? O Fusex, que existe no Exército Brasileiro, que cobre a maioria dos gastos ali que o militar possa ter, inclusive da família dele, ele pode colocar os dependentes dele ali no Fusex, tá? E esse valor, geralmente, é muito menor do que se pagaria por um plano de saúde. Então, tudo isso, né? O militar, ele vai fazer um curso operacional, ele recebe pra isso. O militar, ele é transferido de uma cidade pra outra, ele recebe um valor também. O militar, ele vai pra uma missão no exterior, ele recebe, muitas vezes, em dólar, tá? Então, diárias, muitas vezes, que acontecem. Tudo isso se somam, muitas vezes, e faz com que o militar ganhe mais do que isso, né? Do que esse valor que eu falei pra você, tá? E, como eu falei, o militar que se forma na mão, ele chega até general de exército. O soldo, hoje, de um general do exército, tá chegando a aproximadamente 13.500 reais, né? Parece pouco, mas, como eu falei, tem vários adicionais aí que podem ser colocados aí no contra-cheque. O militar, na verdade, muitas vezes, recebe bem mais do que isso, tá bom? Então, são os valores aí pra você ter noção, pra você ter em mente, que você pode chegar a receber mensalmente depois de se formar na mão, tá bom? Então, não sei se você já sabia dessa informação, se você tem dúvidas, inclusive, deixa aqui abaixo, deixa nos comentários, tá? A gente sabe que tem outras carreiras, pessoal, que recebem bem mais do que os militares das Forças Armadas. Inclusive, tem carreiras em forças auxiliares, em polícias militares, né? E recebem, muitas vezes, mais do que as Forças Armadas. Porém, tem essas questões que eu falei, né? Tem a questão do cara fazer um curso, tem a questão do cara poder morar no PNR, e tudo isso não tá no contra-cheque, mas são ganhos ali adicionais também pro militar, tá bom? Então, espero ter tirado a sua dúvida nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de distribuir o like e compartilha, de repente, esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão. Tchau, tchau!